Abertura Eu resisto. Resistimos. Nós resistimos. Nós persistimos. Nós resistimos. Nós resistimos. Nós re-resistimos. Resistimos! Então, eu não voto. Esse é o projeto Raízes. Essa galera, ela tá me ajudando a eu procurar minha ancestralidade. Meus antepassados, meus tios, meus vôs que eu não conheci, minha família que eu não conheci. Essa aqui é a árvore do meu pai. Antigamente eram quilombos, hoje somos periferias. Meus tios que estão em Minas, eles vivem em Alvinópolis ainda? Na parte do meu pai, sim. Só que eu não conheço nenhum deles. A galera que tem grana, a família que tem dinheiro. Tem até quadro, né? Você entra assim na casa. tem o quadro, assim, do ser branco, rico, fudido, o cacifeiro. E aí são vários quadros, assim, trazendo historicamente e até cronometrado, assim, por tempo e gerações quem foi aquele cara, sabe? E nos negam isso. Eu vou chegar lá e falo, pô, eu quero saber da onde veio, da onde eu vim. E aí? Como vocês podem imaginar? Não é que a gente tá se identificando como negro agora. A gente tá resgatando algo que foi tirado de nós, tá ligado? Que é a nossa identidade negra, que é a nossa estética negra, que é a nossa música negra. É isso, a gente vai resgatar tudo que é nosso, porque sempre foi, né, mano? E aí? E aí?